Atravessando o rio Para que o rio dava grande gente Me arrastou com o gado para a correnteza Pulei do cavalo com a força da água Naquele perigo só vi a incerteza Comecei a nadar, mas não consegui Deu queimbra nas pernas, perdi na destreza Olhei para o céu e gritei aflito Chamei Madalena, grande boiadeira Ela apareceu na margem do rio E jogou seu laço na hora certeira E puxou pra fora com todo cuidado Fiquei desmaiado sobre a ribanceira Acordei chorando, vendo seu sorriso Minha protetora, fiel companheira Ao quitar seus olhos e falei assim És tu Madalena ou estou sonhando? Ela respondeu Sou eu meu amado, estarei a seu lado Sempre lhe ajudando Eu voltei a terra atender seu pedido E aqui estou, mas vou me retirando Quando for preciso é só me chamar Que logo em seguida estarei voltando Assim Madalena partia sorrindo Igual uma santa de face serana Havia cumprido a sua missão Tinha me salvado desta triste cena Voltou para o céu, seu lugar sagrado Eu continuei na vida serena Reuni o gado, seu sonho acordando Na bendita volta de Madalena Música Legenda por Sônia Ruberti